Quanto ao uso dos verbos haver e existir, opa, haver e existir, pelo ERE, a gente vai concluir, haver e existir, opa, falou em que? Concordância verbal, mais especificamente em que? Ver, verbos impessoais, aí a gente vai partir para lembrar a regra, meu povo, o haver no sentido de existir pede singular, o existir vai de acordo com o sujeito, e olhem mais aqui, assinalar alternativa correta, correta, marque, destaque bem para que você não se perca. Então vamos lá, gente, facilitando para a gente resolver essa questão mais rápido, devem haverem, opa, nem existe, devem existirem, opa, nem existe, já elimino duas, vamos à opção A, devem haver, olha só, meu povo, se o haver estiver no sentido de existir, vale plural para ele? Nunca, 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 então eu tiro a opção A, fico entre duas, meu povo, quero a correta, olha C, deve existir aqueles, plural, o existir não é impessoal, Então ele vai pedir a concordância com o sujeito, mas devem existir, mas devem existir aqueles, viram só? Então a correta está aqui, mas deve haver aqueles, verbo haver no sentido de existir, verbo impessoal, então o seu auxiliar vai ficar na terceira pessoa do singular. Resposta, alternativa correta, opção B, bravo! Pô, opa, vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG, a provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico, por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação, se liga na parada, aqui o papo é reto, edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte, você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno, abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida, você não está sozinho. E mais quatro bônus, é isso aí, tá? Mais quatro bônus, não parou aí não, você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD, é isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria, Marcão, quero comprar esse curso, então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais, mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor, é um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então família, é isso aí, não espere, né, cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova, vou orar por você. Cara, é agora, a atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço, tamo junto, valeu!